A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tinha pensado em chamar alguns casais amigos meus ou sim? Não? É A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Estou pensando em se eu chamar você A gente se encontra as noves? Claro, a gente se encontra as noves A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL